Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o copo NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta e curiosidade Eu vou trazer agora para vocês uma gameplay do PS 2018 demo Entre Atlético de Madrid e Barcelona Acompanhe essa gameplay completa, eu não vou estar comentando ela Foi uma gameplay jogada na E3 que ocorreu essa semana E espero que vocês comentem bastante, deixem bastante like Para eu ver o feedback de vocês aí, beleza? Lembrando, amanhã é sábado Vou estar postando o vídeo do Cartola pela manhã Então acompanhem lá, quem não está na liga ainda Participe, está valendo Margar a mesa do seu time brasileiro de futebol E é isso aí, acompanhem, nos vemos amanhã Um forte abraço a todos, falou! Boa! Um grande abraço a nossa jornada de Tours com Barcelona no Camp Nou E Borussia Dortmund no Signal Aduna Park E nós ficamos lá por alguns dias, levamos a dia Nós esperamos até a noite, colocamos as luzes e capturamos novamente. Então, nós temos esse sentimento de noite. Obviamente, vai ser um pouco diferente para o estadio, mas nós usamos essa data real capturada para melhorar a luzes e a vista geral do jogo também. Tem uma olhada rápida para as imagens reales para o jogo também. Bom, vamos ver. Espero que seu colega aqui faça isso fácil em mim. Eu espero que não. Eu quero ver muitas coisas. Então, o que eu quero que vocês fizessem aqui também é naturalmente como o jogo está sendo olhando para o jogo. Comparado ao ano passado, o que nós fizemos é que nós fizemos os jogadores um pouco pequenos e nós fizemos essa câmera um pouco para ver mais do jogo. E esse ponto de vista é muito diferente para o estadio também. Oof! Os jogadores são fantásticos também. O que vocês viram lá é que os jogadores são mais conscientes de onde o jogo está indo. Eles estão mais seguros, eles estão fazendo mais saves, e eles estão empolgando isso também. Então, o que vocês vão ver aqui é um jogador. Uma das principais coisas que os fãs pedem para, era para tirar o guarda, para fazer isso mais um simulado. Então, aqui, você ainda tem o mesmo tipo de controle, onde você está comendo o botão de cross, e aí, de lá, é a esquerda para colocar um curto. O que vocês viram? 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 O que eles viram? O que vocês viram? Vamos fazer isso em um pouco. O primeiro, acho que é a parte de jogador. É um estilo de jogador. O. Um złoto, um złoto. Mas eu acho que com esse estilo de dribbling, o que nos permite fazer é que, mesmo que os jogadores são mais pesquisadores, isso permite eles acelerar com esse peso, porque você pode jogar com os jogadores que também são mais pesquisadores. Eu vou dar uma chance aqui na cor. Algumas coisas que compartilham em termos de licenciamento, ou qualquer um novo equipamento que estão vindo, ou qualquer coisa? Eu sei que você tem a Champions League, certo? Sim, exatamente, não agora, nós ainda somos os exclusivos de licenciamento da UEFA Champions League, e eu acho que a principal coisa para nós nos mostrarmos, que é o que é o estacionamento que você está jogando, é o primeiro tempo que alguém vê isso, não importa, em termos de vida real, ninguém tem visto a MaxiMoney em este estacionamento, então é ótimo estar aqui. Em termos de licenciamento, nós tendemos sempre a esperar até chegar mais perto do lançamento. Nós usamos a Gamescom, que é geralmente na semana de agosto, para anunciar todas essas coisas. O que eu posso dizer aos espectadores agora, é que nós vamos adicionar mais equipamentos, e é tudo uma notícia positiva. Eu acho que todos vão estar muito feliz, não só com as licenciamento, mas também com alguns jogadores de Legendas que nós estamos trabalhando com também. Sim, você pode falar um pouco sobre, eu sei que Diego Maradona está chegando, você anunciou isso, certo? Exatamente, sim, eu quero dizer, não é uma surpresa, nós tivemos ele no ano passado, mas eu acho que o que foi muito legal é que nós pudemos reenforçar o fato de que nós estamos trabalhando com os jogadores de Legendas, e também para dar uma teia para muitas pessoas que nós vamos trabalhar com os jogadores de Legendas este ano, e nós temos algumas coisas muito, muito legal, como o Griezmann... Hotline Bling! Ah, isso é ótimo. O que foi muito legal sobre esse jogo foi o estilo de dribbling de Griezmann. Você vai ver com o dribbling que as coisas se sentem muito, 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 muito. Mas você tem esses jogadores, como Griezmann, que podem driblar rápido, acelerar, touch, touch, sentar o clíper de baixo, e uma boa linda fininha também. Eu quero dizer, Asim está fazendo isso muito, muito, muito fácil agora. Você pode ver a diferença quando você está controlando alguém como Messi ou Piquet, certo? Exatamente. Ele é muito mais versátil. E eu acho que... 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 E eu fiz uma apresentação hoje, e eu falei para as pessoas sobre as mudanças que nós fazemos para Pes. Como isso é um novo ciclo de três anos. E muitas pessoas que realmente gostam Pes 17... E eu acho que... E eu acho que uma coisa mais importante é que Pes é Pes. E você sabe o que faz Pes, que é o tipo de responsável, que é individualidade, que atenção ao detalhe com como os jogadores se sentem e como as equipes também. Tanto que mantemos isso no jogo, mantendo instintivo, responsável, e como você está jogando, não é predeterminado. Então, você não faz botão pressas para fazer coisas loucas. É tudo acontece naturalmente. Eu acho que não importa o que fazemos com o jogo, sempre vai ficar como Pes. Então, mesmo agora, quando você está usando o lado esquerdo, quando você está jogando o lado esquerdo, você percebe que o jogador está jogando e jogando sem tocar a bola. Não é uma pressa pressa para fazer isso ou para segurar. Isso acontece naturalmente. E, novamente, baseado em habilidades. Algo como Neymar vai fazer mais exagerado jogando e jogando. E nós temos essa nova ferramenta autoprotecta, onde os jogadores bloqueam os jogadores, para que você possa controlar o tempo mais. Então, quando você está jogando, você vai sentir jogadores começando e você vai bloquear eles, o que é muito importante para indicar o tempo do jogo. E, novamente, para fazer isso mais lento, para que você seja realista também. O que é para os jogadores, os jogadores que gostam de jogar no lado esquerdo? Sim, não é um caso de guardar externo, você tem que ser muito mais cuidado. Certamente, eu acho que o que é muito bom ver são os diferentes tipos de jogadores. Aqui, quando você atacar Atletico Madrid, você pode ver a linha muito profunda. Você tem os midfielderes muito, muito, muito perto com os jogadores centrales também. E eu acho que quando você vê, como vocês jogaram com Barcelona, quando você vê o contra-attack, Barça está começando a fazer a linha de volta tão perto da linha de metade, que você pode counterá-los muito. O que é, obviamente, jogando em mãos do Atletico. Atletico. O que há grandes diferenças entre PS4, Xbox One e PS3 e 360 versões? Eu acho que em termos de algumas de funções, sim. Em termos da sensação do jogo, é muito similar. Naturalmente, não podemos fazer esse tipo de visual. Algumas de animais, fluididade, não vai estar lá. Mas esse sentido de jogar Pez, esse sentimento de jogar Pez, está lá. Nós ainda estamos orgulhosos. e ainda temos tantos fãs, ainda no PS3, especialmente. E eles ainda estão jogando. Oh, legal. Então, nós ainda queremos apoiar a máquina, mas, obviamente, como cada ano acontece, o que acontece, nós estamos vendo um monte de fãs que usam jogando com essas máquinas. Eu acho que isso também é importante para que muitas pessoas em países desenvolvidos que apenas possam acesso a um PS3 ou um 360. É um excelente ponto. E é algo que nós temos que olhar para. Na verdade, com alguns de nossos fãs que ainda não querem comprar um novo console. Como você sabe, eles estão chegando mais caros, mas eles continuam trazendo novos versões, como eles anunciaram aqui, o que é muito caro. Então, eu acho que, as longas a versão base para upgrade é mais menor e mais menor, e essa mudança para o mercado ou o mercado atual do mercado se torna mais caro. Eu acho que você vai ver os fãs mais e mais para os consoles. Então, antes de ir, podemos nos lembrar quando o jogo vai estar em torno? 12 de setembro, certo? Perfeito. Isso é um ano, alguns dias depois, e o mundo. Great. Então, sejam bem-vindos para engadget.com. Você pode ler tudo sobre Pro Evolution Soccer 2018 na web. Nós vamos voltar com mais. 1, 2, 3, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1...